Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, de janeiro de 2019 até agora, já foram registrados 14.722 incêndios em vegetações no estado. O número é 50% maior do que o ano passado. E o motivo, além das condições climáticas, é a própria ação do homem, que é responsável por 99% dos casos. A gente fala aí de queima para abertura de passagens, queima de lixo, até a própria bituca de cigarro, que pode causar, em alguns casos, incêndio florestal. Em Belo Horizonte, de janeiro a setembro de 2018, o número de incêndios em vegetações chegou a 1.032. Só neste ano, no mesmo período, os registros já chegam a 1.159, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Para auxiliar no combate, a capital mineira conta agora com o auxílio da Guarda Municipal. Três viaturas da corporação são equipadas para o combate às chamas e os agentes são treinados pelo Corpo de Bombeiros. A gente consegue atender os sete dias da semana, condições plenamente de combater esses princípios de incêndio.